É com muita alegria que convidei para esta abertura do Mês da Família o pastor Alexandre Aló. O pastor Alexandre já esteve na nossa igreja, já pregou num congresso de famílias na nossa igreja. Hoje, Alexandre é daqueles amigos que a gente diz é mais chegado que irmão, companheiro, homem de Deus, homem temente ao Senhor. Tive o privilégio de pregar na celebração dos 25 anos de casamento dele e da Ritinha, uma família que a gente ama. Mateus, filho que é também charado, nosso Mateus. E hoje, o pastor Alexandre serve ao povo batista, liderando a Igreja Batista do Maracanã e também como diretor do Colégio Batista do Rio de Janeiro, o Colégio Xerpad. Alexandre, foi muito bom tê-lo conosco e aceitando esse convite de pregar na abertura do mês de maio. Muito obrigado, agradeça desde já a Igreja do Maracanã por permitir que o irmão nos abençoe com a palavra de Deus. Então eu passo agora a palavra ao pastor Alexandre Aló para que ele nos traga o recado de Deus. Convido você a baixar sua cabeça e se estiver fazendo qualquer coisa em casa, pare. Pare, dê um tempo, aquiete-se, acomode-se, seja na frente da sua TV, ou do seu celular, ou do seu notebook. Mas agora vamos ouvir o recado de Deus. Eu quero orar. O pastor Alexandre vai nos trazer o recado do Senhor, pensando nesse tema do mês. Deus, famílias, vitoriosas, diante das tempestades e da vida. E a minha oração é que Deus fale profundamente ao seu coração e à sua família. Então aquiete-se para ouvir a voz do Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, por essa abertura do mês da família. Obrigado, Pai, porque aqui nós estamos tendo uma caminhada que já estávamos tendo dentro dos lares, com as famílias, isolados. E Deus, nós temos vivido esses momentos e muitas vezes com conflitos, com desentendimento. A tempestade que está lá fora, às vezes, está dentro da nossa casa. A gente não tem conseguido caminhar com harmonia e nem na dependência do Senhor. E agora, Deus, que iniciamos esse mês de maio e que o teu cérebro, o pastor Alexandre, vai nos trazer o teu recado. Que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente voltada para o Senhor. E que a palavra do Senhor encontre guarida em nossos corações. Que a palavra do Senhor faça em nós o que apraz ao Senhor. Que teu Espírito nos convença dos erros, das falhas e produza arrependimento em nós. Usa o teu cérebro, usa a tua palavra para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o recado de Deus com o pastor Alexandre Aló. Queridos irmãos e irmãs da PIB em Teresina. Muito obrigado pelo convite de vocês através do pastor Gilvão Barbosa Sobrinho, meu amigo. Chamo ele de meu chefe sempre. Meu querido irmão, meu querido amigo, Gilvão Barbosa Sobrinho. Obrigado pelo convite que vocês me estenderam e o privilégio que me dão de abrir esse congresso de família. Famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. E o texto de vocês em Mateus 7, 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu quero ler dois textos com os irmãos e eles são paralelos porque uma é em Lucas, outra é em Mateus. Mateus, capítulo 7, 24, 25 e 26, diz assim. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva. Vieram os enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Lucas já conta da seguinte maneira. Lucas 6, 48 e em diante. É como se um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E, sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidificada, solidamente edificada, sobre a rocha. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a terra, sem alicerces, no momento em que as muitas águas chocaram-se contra aquela casa e a sua destruição foi total. Meus queridos irmãos, uma família vitoriosa se constrói para a glória de Deus. O que eu entendo que a igreja está querendo, o que eu entendo que é a intenção do pastor Gilvan, desta igreja, pastor da igreja Batista em Teresina, PIB de Teresina, a intenção é fazer com que estas famílias da PIB de Teresina sejam famílias para a glória de Deus. Não é uma família para nós mesmos. Não é uma família para o meu conforto e para a minha segurança. Mas é uma família para a glória de Deus, a qual eu construo com Deus, para que eu tenha conforto e segurança para a glória de Deus. Então, perceba esse mecanismo. Uma família para a glória de Deus, não uma família somente para a sociedade. Ela será para a sociedade quando ela é para a glória de Deus. Então, o objetivo central é formar famílias para a glória de Deus. A família é o veículo transmissor das boas novas de salvação. Deus escolheu a família. Deus me escolheu, por exemplo, no meu ponto de vista, e eu sei que isso aqui vai para o YouTube, isso vai ficar disponibilizado para quem quiser ver. Eu não estou criticando a escolha do celibato. Eu acho que quando você adota o celibato para a glória de Deus, é muito interessante isso. Paulo vai dizer, é uma maneira que você tem de não se distrair com outras coisas. Porém, o celibato é um ministério dado a poucos e dado celibato para aquele que quer se dedicar exclusivamente para Deus. Agora, se você não consegue viver no celibato, é melhor você se casar do que você viver abrazando. Então, é plenamente possível você casar e manter esta casa, manter este casamento para a glória de Deus. E esta família, Deus escolheu Adão e Eva, escolheu Abraão e por aí vai, né? A família como veículo transmissor dessas boas novas em Cristo Jesus. Ou seja, ela é pela glória de Deus e ela é veículo, ela é transmissora, ela é o seio, é o local onde ela vai avançar com o Evangelho. A família é o grande presente de Deus na humanidade. Então, foi Deus que criou a ideia da família. Foi Deus que criou o homem e a mulher e mandou, frutifiquem, cresçam e multipliquem-se, para que possamos, pudéssemos ser, famílias sobre a face da terra e famílias que pudessem cumprir com a vontade de Deus nesta terra. Portanto, a família é o grande presente de Deus à humanidade. Por isso, a ideia de ter famílias fortes, famílias fortificadas, famílias vitoriosas, para enfrentar as tempestades da vida, para enfrentar essas tempestades que abatem sobre a terra. Porque a família precisa estar sólida para poder ser o quê? Propagadora do Evangelho, para que ela possa ser para a glória de Deus, correto? Então, ela, a família, ela foi o alvo de Satanás lá no Éden. Ela foi o alvo de Satanás em Noé, ela foi o alvo de Satanás em Abraão. E o diabo, esse Satanás, ele existe. Deixa eu puxar aqui uma coisa que eu sei que o pastor Gilvão ensina a você. Se você acredita em Deus, a sua fonte é a palavra de Deus. E esta palavra diz que existe Deus e existe o diabo. O grande, acho que a grande vitória do diabo no século XXI é dizer que ele não existe. Embora, embora os filmes de maior sucesso é exatamente aquele que mostra que o diabo existe. Mas ele quer ser apresentado, ele quer ser visto como ficção. Mas não é ficção. O diabo está no redor, no entorno de cada um de nós, buscando quem possa tragar, porque ele veio matar e destruir. Matar, roubar e destruir. Então, essa família foi alvo de Satanás. Mas não só isso. A família está sendo alvo de Satanás. Hoje e sempre e será sempre os seus filhos e os seus netos experimentarão ser alvo de Satanás. Porque ele sabe que quando ele entra numa casa e ele consegue colocar filho contra pai, pai contra filho, consegue efetuar o divórcio, ele consegue desmantelar essa família, deixa eu dizer como filho de pais separados. O meu pai, por exemplo, vamos usar a exemplo do meu pai, ele se casou de novo. Se casou com a Tereza. Tereza é uma bênção. Tereza é uma bênção na minha vida. A Tereza cuidou do meu pai. Tereza me deu três irmãos. Certo? Eu tenho a Marcia, que é a mais velha. Eu tenho a Simone e tenho o Ricardo. Irmãos maravilhosos. Eu, quando vou lá na casa da minha irmã, vou na casa dos meus irmãos, vou na casa da Tereza. Meu pai já é falecido. Mas o meu pai construiu uma família maravilhosa. Todavia, o divórcio dele com a minha mãe me desestruturou. Me trouxe consequências até hoje. Eu aprendo apenas a conviver com ela, porque o Satanás conseguiu desmontar aquela família. Abençoou meu pai, abençoou minha mãe, eu sou um abençoado, mas não sem dores, não sem traumas, não sem dramas, porque o diabo veio para isso, para destruir a família. Correto? Então, a família ainda é alvo. Portanto, a família precisa se preparar nos dias calmos para enfrentar dias difíceis. O melhor momento dessa família é se preparar, porque, veja bem, famílias fortes, famílias vitoriosas, para dias difíceis. Então, primeiro, ela tem que estar edificada, ela tem que estar forte, ela tem que ser vitoriosa no dia a dia, para que quando cheguem os dias maus, ela possa enfrentar e possa atravessar esse mar revolto, possa atravessar essa enxurrada dos rios que se levantaram contra esta casa, que possa enfrentar os ventos fortes. Então, ela precisa se preparar antes que os ventos fortes cheguem. Ela precisa ser uma família vitoriosa antes que as coisas aconteçam. Perfeito? Então, eu vou repetir a sentença. Portanto, a família precisa se preparar nos dias calmos para enfrentar os dias difíceis. Provérbios 10, 25, fala o seguinte, Ou seja, a gente sabe que essa tempestade que vem contra a gente, esse vento forte que vem contra a família, ele passa. Mas se pegar uma família desestruturada, não alicerçada na palavra, não cumprindo, não obedecendo, não vendo a palavra de Deus, não ouvindo e colocando em prática, o vento vai passar, as águas vão baixar, mas quando isso acontecer, a família está destruída. Agora, uma família vitoriosa é uma família que se constrói ao longo do tempo para quando chegarem os dias maus, ela possa resistir. Essa é a intenção. Então, a família deve se fortalecer para enfrentar esses dias difíceis. Eles vão acontecer. Se não aconteceu ainda no seu casamento, vai acontecer. Correto? Vai acontecer. A questão é o como. Como se fortalecer? Então, eu vou primeiro falar do como se fortalecer, para depois falar sobre essa família fortificada. Entende por quê? Porque primeiro a gente precisa se fortalecer, para depois enfrentar a tempestade. Então, a gente vai primeiro falar como a gente vai se fortalecer. O texto de Mateus e Lucas são bons exemplos. Bons exemplos. O texto foi escolhido, foi próprio. Ambos apresentam dois caminhos. Um menos trabalhoso e outro mais trabalhoso. Correto? Então, nós precisamos saber que esse texto está dentro do contexto do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5. Sim, queridos irmãos e irmãs, construir uma família vitoriosa dá trabalho. E é tempo de a gente levar essas questões em conta. É o tempo de a gente levar isso em consideração. Uma igreja, a Píblia de Teresina, trabalhando as famílias para elas serem fortes, vitoriosas, para quando chegarem os dias maus. E é nesse Sermão do Monte, que Jesus dá instruções para que essa família, resgatada do pecado, leve o Evangelho que transforma cada casa. E em ti, disse Deus para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer abençoar as famílias. No texto temos dois construtores, duas casas, dois destinos, destinados aos intempéries da vida. Ou seja, dois homens construtores, temos duas casas sendo construídas, e vem contra eles, intempéries da vida. A adversidade da vida é a mesma para ambos. É a mesma. Não é mais forte para uma casa, é mais fraco para a outra. Lá quase no final do sermão, você vai entender o que eu quero dizer. Mas é a mesma tempestade. A mesma coisa que vem sobre o vizinho, vem sobre você. A mesma coisa que alcança a esposa, alcança o marido, alcança os filhos. E se essa família estiver unida em Cristo, por causa da palavra de Cristo, então ela passará, vamos dizer assim, intacta ao final. Correto? O problema é que algumas famílias se alicerçam na psicologia. Na sociologia, se alicerçam nos planos de governo, se alicerçam, às vezes até na religião. Ela acha que é entregando o dízimo, que é fazendo o culto doméstico. Não adianta fazer o culto doméstico, eu estou apontando aqui porque a minha mesa está bem aqui. Não adianta fazer o culto doméstico, se a palavra entra no ouvido, mas ela não entra no coração e não muda o caráter, não muda a pessoa, de pouco adiantará. Então, guarde isso. No contexto que estamos estudando, são duas pessoas, dois construtores, duas casas e a mesma pressão sobre essas casas. Não é a intensidade desses intempédias, dessa diversidade, é como ela foi construída. E por isso eu quero falar sobre isso. Jesus está avisando que virão ataques sobre esta casa. Ele está dizendo, cuidado, todo o sermão do monstro está dizendo ali, olha, mudem a maneira de vocês interpretarem, mudem a maneira... Ele vai falar daqui a pouco sobre isso. Mudem! Ataques sobre vidas, ataques sobre famílias, ataques sobre projetos de Deus, virão tempos ruins. Eu estou aqui no mês de abril, no mês de abril do ano de 2020, e eu não estou falando de Covid, eu não estou falando de Corona, eu estou falando que continuará vindo sobre a humanidade a diversidade. Nós não precisamos nem da Covid-19, nós não precisamos, às vezes, nem da interferência no diabo. A família se destrói quando ela não coloca em prática a palavra de Deus. Quem se prepara, se prepara para alguma coisa. Correto? Você concorda comigo? Quem se prepara, se prepara para alguma coisa. Então, assim, o que Deus está dizendo para a gente, o que a píblia de Teresina está dizendo para a sua família, para você que nos assiste, está dizendo o seguinte, olha, virão ameaças futuras, virão situações futuras, pois então, prepare-se, fundamente-se. Que ameaças contra a casa são essas ditas por Jesus? E sobrevindo, grande enchente. O rio transbordou, e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. E Mateus vai dizer assim, e o vento deu contra aquela casa, mas então foi vento, chuva, e os rios que transbordaram. Quando você pega os dois textos, não foi só chuva, mas foi vento, chuva, e as águas transbordaram, e deram com ímpeto sobre aquelas casas. Uma casa sobre a rocha, e uma casa sobre a areia. E já já eu venho dizendo, lá, quase no final do sermão, uma coisa que eu tenho certeza que você vai atentar para a sua família, vai observar para a sua família, e você então vai entender com mais profundidade. Podemos destacar algumas coisas contidas no sermão do monte, que está aqui, nesta fala de Jesus, aquele que ouve as minhas palavras. Que palavras? Palavras que ele disse depois do sermão do monte, quando ele desce, e ele vai então continuando a sua obra missionária, a sua obra de resgate do homem, e que ele disse antes. Então eu vou me deter a partir do capítulo 5. Que falas são essas? Primeiro, que a família que quer ser vitoriosa, correto, ela precisa se preparar antes, se fundamentar na palavra antes, por quê? Para buscar um viver justo que ama tanto o irmão quanto o inimigo. Portanto, se você tiver que apresentar a sua oferta diante do altar, lá em Mateus 5, 20, 26, 43, 48, e se lembrar que seu irmão tem algo contra você, ou que você tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta ali, e vai lá se reconciliar com o seu irmão. A gente quer dizer que virar contra a família proposta de você odiar o seu irmão, proposta de você não perdoar, proposta de você ser religioso, cumprir com as obrigações religiosas, mas o seu coração está cheio de mágoas, está cheio de coisas ruins, ao ponto de você perdoar da boca para fora, mas você não tem coragem de perdoar do coração para dentro. uma família que não consegue perdoar, uma família que se constrói sem o perdão, uma família que se constrói sem colocar na prática o perdoar, uma família que, por exemplo, senta-se à mesa, e ao invés de falar das coisas boas da igreja, faz questão de falar do problema da igreja. Senta-se à mesa para falar do pastor, do diácono, daquela irmã, Você sabe aquela irmã? E o papo da família é destacar os pontos negativos da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja tem pontos negativos, sim. A igreja, infelizmente, ela não é perfeita. O pastor não é perfeito. Eu não sou perfeito. Os meus diáconos não são perfeitos. Os diáconos da Epibe de Teresina não são perfeitos. A gente, se quiser, não precisa de lupa para poder identificar as dificuldades da Epibe de Teresina. Não temos dificuldades para isso. Portanto, se nós vivemos com o coração injusto, porque pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, nós não perdoamos os pecados dos outros. E nós continuamos ali participando do pão e do vinho, continuamos participando da entrega do dízimo, do culto, da EBD, nos alimentamos, louvamos, adoramos, mas o nosso coração continua um viver injusto, porque pedimos coisas para Deus, mas nós não ofertamos aos nossos irmãos. Então, se você entender que construir uma vida, uma família vitoriosa é buscando um viver justo, que ama tanto o irmão quanto o inimigo. Queridos, é muito difícil isso. Eu entendi as duras penas, o que é amar o inimigo? Amar o inimigo, meus queridos, não é gostar dele e nem aprovar o que ele faz. É se ele está com sede, dá de beber. Se ele está com fome, dê de comer. Se ele está doente, cuide dele, olha por ele. Amar o inimigo não é gostar dele, mas amar o inimigo é estender o perdão, é caminhar mais uma milha, é oferecer a capa, se te pedir a túnica, é oferecer o outro lado e rogar a Deus que a sua atitude possa mudar o coração daquela pessoa. E se ela é tão ruim assim, você pode se dar ao luxo de se afastar, você não precisa conviver, mas você precisa amar e produzir tudo o que for possível para que aquela pessoa seja alcançada pelo Evangelho e se ela é um crente, que ela possa ser mudada pelo Espírito Santo. Quando você traz isso para dentro da sua casa e você vive isso como a minha casa vive e eu convivi com o pastor João Juan e sem que ele convive com isso na sua casa, você se prepara para os dias difíceis e Deus está dizendo, olha, haverá muitas situações reais em que a sua casa será atacada pelo inimigo e se você odiar o seu inimigo e se você pegar a sua casa para o ódio, você não estará glorificando a Deus e seremos impedidos de pregar o Evangelho porque a gente se comporta igual o cara lá do mundo. Ok? Mas não é isso só que estamos sermão do monte. Como é que, quais são esses perigos que vêm contra a família, quais são esses ventos que vêm contra a família e como é que eu me preparo para quando chegar eu já sou uma igreja, uma família vitoriosa que não permite ao seu coração guardar desejos impuros a respeito de uma mulher ou homem que não seja o seu cônjuge. Vocês ouviram o que foi dito lá em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, 5, 27, 29, não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olha para uma mulher ou para um homem, para uma pessoa, para desejá-la, já cometeu a adulteria com ela no seu coração. E se seu olho direito não fizer pecar, arranque-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Portanto, queridos, Satanás, a vida, vai lançar aos olhos dos seus filhos, aos olhos do seu cônjuge, uma terceira pessoa, uma outra pessoa. Vai colocar no coração dos seus filhos para que eles assistam filmes pornográficos. vai colocar no coração do seu cônjuge alguém melhor do que com quem você casou. Como diz aquele mito da grama mais verde, o melhor marido é o da outra, a melhor esposa é a da outra. Então, algumas pessoas não conseguem envelhecer com as suas esposas, não conseguem envelhecer com os seus maridos. E, pasmem, nós estamos vendo isso sendo passado para os nossos filhos. Portanto, é preciso que nós vivamos dentro de casa dizendo que a fidelidade, que a santidade é para ser vivida em todo instante, a todo momento. E que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas que não conseguem. E que Deus tenha misericórdia quando isso não ocorre. Mas, eu quero dizer, quero afirmar que esses ventos estão batendo dentro de laros hoje da igreja. Gente que está ouvindo muito mais, gente que está dando muito mais atenção as propostas de um mundo moderno do que uma proposta bíblica. E Jesus está dizendo o adultério vai bater à porta de vocês, a pornografia, a imoralidade vai bater na porta de vocês, e se você deixar entrar vai destruir, o vento vai bater com força e vai arrombar essa porta e vai fazer uma ruaça dentro da sua casa. Uma família vitoriosa é aquela família que prepara o seu coração e trabalha o coração para que seja um coração puro. Essas são ameaças ditas por Jesus e ele está no sermão dizendo claramente seja puro, seja santo. Ele está dizendo para que os seus olhos que é a janela da alma, está dizendo que aquilo que entra no seu coração, aquilo que está entrando no seu coração, o que está entrando, de que você está se alimentando, o que você está vendo, o que você está lendo. Eu lembro de uma família que ficou tão destroçada, tão destruída que não conseguiu conviver mais junto e sabe qual foi a janela, qual foi a porta que eles abriram? Começaram a assistir aquele filme chamado 50 tons de cinza. Ali começou, começou a assistir o primeiro filme, foram para o cinema e eu dizendo para a igreja não vai assistir esse filme e foram para o cinema e viram dois e viram três e depois confessaram que passaram então a assistir outros tipos de filmes para trazer calor para o casamento, para trazer calor para o relacionamento íntimo e até que a coisa virou um vício e até que o vício destruiu o casamento e hoje esse casamento não existe mais. o vento bateu com ímpeto naquela casa e ela não resistiu por quê? Duas coisas a primeira ela não se preparou para ter um coração limpo e segundo quando veio a proposta achou um coração fértil para abraçar crentes gente da igreja para abraçar e agora construíram novas famílias e agora entenderam que tem que blindar o seu casamento para essa proposta que pena que agora tem lá duas crianças sofrendo porque tudo que aquelas crianças queriam era criar ser criada com seu pai com a sua mãe e agora cada um deles tem um padrasto e uma madrasta é muito triste isso e é por isso que a Píblia de Teresina está dizendo para você que a sua família seja uma família vitoriosa mas não é só isso não Mateus 5, 31, 33 está dizendo que diz uma família que diz não ao divórcio e sim ao casamento é uma família vitoriosa é uma família que consegue entender que eu preciso construir dia a dia que o divórcio não resolve o problema do meu casamento o divórcio não resolve a minha vida que casar com outra pessoa não vai resolver o que vai resolver é eu ter coragem de buscar o pastor da minha igreja sentar com ele antes de procurar psicólogo procurar terapeuta procurar o meu pastor procurar talvez ali dependendo da estrutura da igreja procurar o pastor de família procurar o pastor de jovens eu não sei qual é a estrutura da sua da sua casa mas o que eu quero dizer é que nós precisamos buscar maneiras claras e evidentes de buscar ajuda bíblica de admitir que eu perdi o controle do casamento e que o divórcio não vai resolver o divórcio não é instrumento de Deus aí alguns se baseiam em textos por causa da dureza do coração as pessoas esquecem que o divórcio é por causa da dureza do nosso coração e nós cantamos fomos transformados o nosso coração é um novo coração nós temos que o nosso coração de pedra foi transformado no coração de carne então se o teu coração é de carne se o teu coração é um coração segundo o coração de Deus o divórcio tem que sair da tua lista o divórcio tem que sair da tua cabeça você tem que falar dentro de casa casamento é para sempre você tem que falar isso para os seus filhos nós precisamos preparar os nossos filhos para casarem nós temos que dizer para eles que eles precisam casar eu tenho um filho de 19 anos está namorando há 4 anos Andressa eu vivo falando para ele meu filho esse namoro é para casar e eles estão falando de casar daqui a 4 anos um namoro de 8 anos mas eu estou dizendo para ele você que está caminhando para o casamento o que você vai oferecer para essa moça o que você vai oferecer para o meu neto ele ainda está na universidade está fazendo publicidade está fazendo propaganda e marketing na verdade por quê? porque você precisa construir uma mentalidade de um casamento para sempre para que quando chegar a dificuldade no casamento quando chegar a diversidade no casamento os conflitos conjugais você vai buscar ferramentas para manter o casamento por quê? porque no dia de paz no dia de calmaria você preparou e disse não ao divórcio mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher exceto por imoralidade sexual faz que ela se torne adulta e quem se casar com a mulher divorciada está comentando adultério e você homem que casa também está cometer adultério portanto a Bíblia deixa muito claro quando o divórcio ele é possível eu não vou entrar nesse médico porque eu tenho certeza que o pastor Gilvan está olhando para a sua igreja eu quero apenas dizer que uma família se torna forte quando ela se constrói diariamente dizendo que divórcio não e passa isso para os filhos e vive isso quando chega um dia mal quando chega a adversidade aquela casa está sólida porque o seu alicerce é a palavra de Deus o seu alicerce é o sermão do monte o seu alicerce é o sermão na praia onde Jesus falava também as multidões o seu sermão o seu alicerce está baseado lá no Getsemane o seu alicerce está no Golgotha o seu alicerce está no túmulo vazio o seu alicerce está naquele ambiente em que Jesus andou e que ensinou como é que se faz para agradar a Deus mas não é só isso não Mateus 5 33 37 fala sendo íntegro em cumprir o que se fala porque não jure falsamente mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor não jure de forma alguma seja o seu sim sim e o seu não não e o que passa disso é do maligno meus irmãos nós temos que entender que a família em algum momento vai enfrentar situações difíceis em que ela vai ter que se posicionar e o posicionamento dela não pode ser antropológico sociológico psicológico judiciário político o posicionamento dela dessa família tem que ser o que? tem que ser um posicionamento bíblico bíblico por isso toda sexta-feira vou tentar fazer aqui minha propaganda pastor Gilman toda sexta-feira às 18 horas eu tenho lá pense biblicamente com o pastor Alexandre para fazer com que a família possa pensar biblicamente quantas pessoas fizeram votos prometeram diante de Deus lá fidelidade integridade no casamento e não cumprem com isso vivem esse descumprimento aí quando vem a diversidade como é que você acha que você vai se comportar você só vai repetir diante dos ventos e das muitas águas você vai ruir a sua casa vai ruir quantos votos você fez quantos compromissos você fez no dia do seu batismo de ser dizimista de cooperar com a obra de evangelização de você não falar mal do seu irmão de você ser índio eu sei que o pastor Gilman está ensinando aí 24 uns aos outros os estudos sobre uns aos outros que já não são as 24 Alexandre descobriu outros que bênção ele vai compartilhar isso comigo o seu pastor se esforçando para poder dar solidez à sua família e a gente insiste em caminhar com os próprios pés do próprio jeito e não do jeito da palavra mas do jeito que eu entendo a interpretação que eu dou não querido a interpretação que o Senhor Jesus dá ele disse você não prometeu não jure nem pelo céu nem pela terra nem pela nossa cabeça viva uma vida íntegra quem vive uma vida íntegra não precisa jurar mas se jurar cumpra se se comprometeu cumpra ensine aos filhos a sua casa a honrar a palavra cumprir com a palavra porque virão dias maus e quem não cumpre com a palavra quem não tem a palavra firme quem não é sem si não não se torna um vacilão se torna uma pessoa de caráter duvidoso e como é ruim como é ruim um crente de caráter duvidoso como é ruim um crente que compra pirataria como é ruim um crente que coloca o famoso chupa cabra coloca aquele aparelho que não precisa pagar pelos canais fechado como é ruim um crente comprar fora da nota como é ruim um crente passar pelo acostamento jogar lixo pela janela como é ruim a gente ter famílias que se falam pelo nome de Deus um comportamento que não tem integridade não é íntegro portanto se a família não vive uma integridade no seu dia a dia quando bater a porta lá uma proposta imoral no trabalho uma proposta imoral para subir de cargo não vai resistir vai ruir e vai cair essa casa vai ser derrubada o outro texto em Mateus 6,16 cultivando uma vida de piedade discreta e sincera sem buscar sem a busca de chamar atenção para si tenha cuidado de não praticar obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles portanto quando você der esmola não anuncie isso com trombetas quando você der esmola que a mão esquerda não sabe o que fez a direita e quando você jejuar não mostra uma aparência triste meus irmãos quantas pessoas quantas famílias estão vivendo hoje de aparência fazem para que os outros vejam e detalhe a esposa está vendo isso o marido está vendo isso o marido está vendo uma esposa orar na igreja de uma oração que ela não vive em casa está vendo o marido fazer coisas para que todo mundo veja que não pratica em casa uma bondade que não pratica em casa portanto o que Jesus está dizendo é aquilo que foi dito por Abraão Lincoln você pode enganar um por toda a vida alguns por algum tempo mas você não vai enganar todo mundo por toda a vida e você não engana Deus esse tipo de vivência essa maneira de chamar a atenção para si mostrar uma piedade que não é piedoso mostrar uma bondade que não é bondoso viver para inglês ver viver para os outros ver no momento em que vier realmente a provação vier a dificuldade vai ruir vai cair e todo mundo vai ver que foi uma mentira foi uma farsa foi viver de fachada foi hipocrisia aquela questão que todo mundo já conhece muito explicada hipocrisia quer dizer a voz que sai por trás de uma máscara mascarada família mascarada filhos mascarados cônjuges mascarados casamentos mascarados e Jesus está dizendo no momento em que vier realmente a provação e aí vem lá pois não meu irmão agora vamos aqui vamos avançar com a obra missionária vamos fazer aqui a obra missionária recua fica lá no banco de trás não levanta a mão não se disponibiliza não coloca o carro à disposição não coloca a casa para hospedar não coloca o dinheiro para poder investir não coloca a vida para poder ir e fica muitas vezes o ministério de missões fica ali a pessoa que está fazendo pequeno grupo multiplicador sozinho se debatendo sozinho porque a vida de piedade é para os outros ver não é para a obra realizar e aí o que vai acontecer é o momento que realmente a família for provada a família roi cai e Jesus está dizendo assim viva ouça as minhas palavras e coloca em prática para a glória de Deus lembra que eu falei que a família para a glória de Deus Mateus 6,19,34 submetendo suas ambições e desejos a Deus não acumule para vocês tesouro na terra mas acumule para vocês tesouro no céu pois onde tiver o seu tesouro aí também está o seu coração submeta seus irmãos a sua vida os seus bens as suas ambições os seus desejos os seus projetos para Deus eu tinha projetos para minha vida eu tinha projeto pessoal para minha vida Deus interrompeu isso e disse a sua vida para minha glória a sua vida é para meu louvor portanto o que Deus fez foi fazer o seguinte olha para tudo e viva para mim ah é bonito né é bonito é bonito ver isso na vida do pastor do missionário né na vida do médico sem fronteiras né é bonito ver isso do missionário que vai para o exterior mas Deus quer isso para a vida de todo mundo uma vida sem ambição não é ser ambição não se vida assim não ser ganuncioso não ser egoísta não acumule tesouro aqui nessa terra tem gente colocando dinheiro em tudo quanto é lugar comprando terreno comprando casa comprando tudo quando não vai levar isso no caixão e quantas vezes eu vi o pastor Gilvan viu isso também famílias que se destroem por quê? porque o pai a mãe construiu um império mas não preparou os seus filhos para administrar não tiveram tempo para os seus filhos não tiveram tempo para formar uma família missionária não tiveram tempo para preparar os seus filhos para serem unidos aí quando os pais morrem uma briga infernal e o diabo atiçando ali então a gente está dizendo meu querido meu querido não acumule tesouro nessa terra mas do céu meu querido vocês precisam entender que é onde está o seu coração está o seu tesouro então uma família que o seu coração está no reino de Deus o seu coração está para as coisas de Deus certamente quando vier as provações vierem os impactos essa família está firme por quê? porque ela tem o seu coração lá no céu e Deus vai contemplá-la Mateus 7 de 1 a 5 olha aí estamos caminhando aí para o final estamos na metade vamos dizer assim se preocupando uma família que se preocupe em olhar para a sua própria vida antes de olhar as falhas dos outros meus queridos o texto bíblico não jure para que você não seja julgado deixe de tirar o cisco do seu olho quando há uma farpa dentro do seu próprio olho hipócrita tira primeiro a viga do seu olho então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão as famílias precisam crescer e precisa crescer ela precisa se construir sabendo que nós não estamos aqui para julgar ninguém cada um vai dar conta de si diante de Deus famílias que eu conheço que ela consegue ficar analisando a vida de todo mundo a vida do pastor a vida do diácono a vida do vizinho a vida do síndico pessoas críticas pessoas que você percebe que são ácidas azedas amargas de tanto que se preocupam com a vida dos outros e aí o que a gente percebe o que a gente vê o que a gente testemunha a gente testemunha que as pessoas quando aquela casa é atacada aquela casa então cai em acusação as famílias não conseguem viver e conviver com essas acusações famílias que se roem porque os filhos foram tão acostumados a criticar e a ver e a ver os outros que não conseguem deixar de criticar o próprio irmão a própria esposa e quantas vezes casamentos se destroem casamentos se acabam e olha vou dizer aqui mais pausadamente famílias se destroem famílias se acabam e continuam morando no mesmo lugar no mesmo endereço não estamos falando de nem tudo isso aqui é só separação às vezes é dentro da mesma casa mas uma família destruída correto? um outro fator em Mateus 7, 13 e 14 não escolhem atalhos uma família que era vitoriosa não escolhe atalhos bem passagens fáceis passagens atraentes a sua carne a sua vontade mas que agrada a Deus entre pela porta estreita larga o caminho da perdição são muitos que por ela entram estreita é a porta e apertada é o caminho que leva a vida quando a gente constrói a nossa casa nossa família escolhendo não a opção mais fácil a opção mais viável a mais rápida mas escolhendo o caminho certo escolhendo o caminho que às vezes é mais doloroso é menos promissor mas ele tem o respaldo da palavra de Deus essa família é uma família vitoriosa Mateus 7, 15 e 16 uma família vitoriosa uma família que se constrói para enfrentar a adversidade da vida é aquela que busca ouvir a palavra de Deus pela boca de pessoas que vivem a palavra de Deus cuidado com os falsos profetas ele vem vestido de pele de ovelha mas por dentro são lobos devoradores vocês o conhecerão por seus frutos hoje tudo que a igreja quer é ouvir um evangelho barato ouvir uma graça barata ouvir um evangelho fraco um evangelho que não confronta pecado um evangelho que só prepara o cara para vencer a nossa vitória meu querido irmão e irmã meu querido amigo minha querida amiga a nossa vitória é estar pronto para pregar o evangelho e a pessoa ver o evangelho na minha casa ver o evangelho na minha família ver o evangelho na minha vida para dizer assim então vale a pena ser crente vale a pena deixar a carne vale a pena o caminho estreito vale a pena porque eu não vou ouvir falsos profetas profetas da facilidade profetas que só pregam prosperidade prosperidade sem conversão sem mudança de caráter a família precisa entender que ela tem que ouvir é a voz do pastor da sua igreja ela tem que ouvir é a voz do pastor da sua igreja quando confrontada com a palavra dentro de uma hermenêutica de uma exegese perfeita não para agradar os ouvidos mas para mudar o coração não para agradar a alma mas para mudar a alma para fazer com que esta vida seja para a glória de Deus uma família vitoriosa ela busca chamar Deus de Senhor porque obedece a sua vontade e estritamente porque Mateus 7 21 diz nem todo aquele que diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus lembra que nós estamos dentro de um contexto chamado lá Mateus 7 24 25 aquele pois que ouvem as minhas palavras vou comparar ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha e eu disse desde o início dá trabalho dá trabalho esse negócio dá trabalho porque você chamar Deus de Senhor porque você obedece a Ele porque você entende que Ele manda e você obedece você não chama Senhor por pronome de tratamento você chama Senhor por hierarquia Ele manda e eu obedeço portanto quando o seu pastor pastor João Barbosa sobrinho quando ele pregar com a autoridade que o Espírito dá a ele porque o Senhor já provou o quanto Ele é homem de Deus você não tem que discutir com a palavra que Ele pregou você tem que olhar para Deus e dizer assim Deus eu vejo isso como Sua palavra eu vou obedecer eu vou mudar contra a minha própria vontade mas eu vou mudar quando vier a tempestade quando vier alguma coisa questionando Deus quando vier alguém questionando a sua postura você vai estar firme sua família é uma família vitoriosa porque ela é vitoriosa porque ela chama Deus de Senhor porque obedece ao Senhor não é da boca para fora é do coração para fora segundo segundo eu entendo esses são os conselhos olha eu estou poupando vocês aqui se você está achando um sermão longo eu estou poupando vocês aqui porque tem muito mais do sermão do monte mas eu peguei aquilo que é dedicado a família é dedicado a pai mãe filho filha é dedicado a essa família nuclear mas existem outros aspectos e recomendações para uma família vitoriosa voltemos ao texto de Lucas eu gosto muito do texto de Lucas eu acho que o texto de Lucas é mais interessante no meu ponto de vista do que de Mateus ele é mais atraente para o que eu quero falar preste atenção são dois construtores duas casas dois dois destinos uma cai e outra vai permanecer firme mas preste atenção no que eu vou dizer agora é um terreno só porque quando você lê quando você lê através de Mateus sabe o que parece parece que um comprou o terreno num lugar que era rochoso e que o outro comprou o terreno num lugar que era arenoso parece faz parecer que parece que um foi bem aventurado na escolha do terreno e que o outro talvez tenha comprado lá no arenoso até porque estava sem dinheiro e o arenoso era mais barato não 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 perceba perceba uma coisa a tempestade virá essa é a fala de Jesus e a família deve estar preparada para quando essa tempestade chegar o tempo de se preparar e o local de se preparar é na palavra ouvindo e obedecendo a palavra construindo um caráter na palavra perfeito portanto o que nós temos aqui na linguagem de Lucas é que a gente pode eu poderia até arriscar dizer que é uma grande possibilidade de serem vizinhos porque o local é o mesmo não é que um construiu a casa mais próxima do rio e o outro mais longe um construiu na curva do rio outro construiu no alto não a ideia de Lucas associado a Mateus dá uma ideia de que era o mesmo lugar na mesma localidade que um escolheu um escolheu ter um tipo de trabalho e o outro escolheu ter outro tipo de trabalho que diferença então fez na construção a diferença que se deu ela se deu porque um construtor não levou em consideração a força dos ventos a força da água o curso do rio não ouviu as recomendações dá a entender que os dois tinham o mesmo conhecimento não é que um tinha conhecimento outro não tinha um era profissional outro era amador não não é essa a ideia que Lucas me passa me passa que um foi imprudente porque chegou lá e construiu sobre a terra mas o outro foi prudente foi sábio mas isso me trouxe mais trabalho as famílias não querem ter trabalho as pessoas não querem ter trabalho ela quer o caminho largo ela quer a facilidade ela quer ouvir os outros profetas ela quer a comodidade ela é a geração fast food ela é uma geração descartável eu sou de uma geração imediatista e Deus está dizendo não não siga o curso deste mundo olhe para mim ouça as minhas palavras o outro diz o que ele preparou a terra cavou até encontrar a rocha a rocha estava à disposição do outro também a rocha estava à disposição do outro construtor mas o outro olhou e disse não, aqui está bom e não não vai ser tão forte o vento não vai ser não isso aí é porque não fizeram a casa firme me fez lembrar quando eu estava preparando o sermão a história dos três porquinhos o lobo mal vem e aí ele vai numa casa de palha sopra e a casa de palha vai embora o outro fez casa de madeira assoprou e a casa foi embora mas quando ele chegou na outra casa casa de concreto de tijolo armado ali soprou soprou e a casa permaneceu firme para mim é o mesmo visual são as mesmas pessoas são as pessoas com o mesmo conhecimento aviso porque nós estamos três porquinhos aviso olha cuidado vamos lá o lobo mal vai chegar mas construiu-se de acordo com a sua facilidade de acordo com não é nem a possibilidade mas de acordo com a sua comodidade mas o outro levou mais tempo que teve que cavar teve que mostrar teve que descer teve que até encontrar não sei se foi com dois metros com três metros não sei com quanto quando ele levou para encontrar a rocha mas quando ele encontrou a rocha quando ela surgiu foi sobre ela eu não sei se você sabe o trabalho que dá de ficar alicerce numa rocha porque depois de encontrar a rocha ele teve que furar a rocha eu acho que quando ele conseguiu isso quando ele terminou de se alicerçar a casa do outro já estava pronta ele gastou mais dinheiro ele gastou mais tempo ele nem gastou gasto em investimento mas ele gastou mais tempo mais energia mais dinheiro levou mais tempo para poder chegar em cima agora eu vou fazer minha casa mas o alicerce está lá fincado quero finalizar essa exposição de dizer para você o seguinte querido dá trabalho mas os frutos virão dá trabalho a gente preparar a família fazer de uma família vitoriosa no dia a dia é no dia a dia que se constrói uma família vitoriosa é no dia a dia que se constrói filhos vitoriosos mas vitorioso vitoriosa vitoriosos por conta da obediência a palavra a palavra de Deus é quem vai dar vitória a família eu quero dizer para você que não deposite a sua confiança em sistema de governo nem sistema econômico não coloque a sua confiança em homens não coloque a sua confiança no seu diploma não coloque a sua confiança na sua saúde não coloque a sua confiança em coisas efêmeras coloque a sua confiança na palavra de Deus no Senhor e aí essa família essa vida é vitoriosa e aí quando vier as adversidades permanecerá firme e por fim eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vi na Jordânia nas terras de Moab de Moab é lá onde tem aquela história de Noemi e aí eu me chamo mais de Noemi me chamo de Mara que eu sou a mulher a Barba eu estive lá nessa terra ela fica a poucos quilômetros de um outro monte que é o monte é o monte Nebo aonde Moisés foi levado morreu foi levado por Deus Deus levou Moisés eu estive lá nessa terra de Moab e aí me veio a mente encerrar essa abertura de conferência de dizer sobre aquela parábola da semente lembra que saiu o semeador a semear e aí uma semente caiu na terra e ela era uma terra rasa e a outra caiu à beira do caminho e a ave comeu e a outra caiu entre os espinhos e tal e a outra caiu sobre terra boa né terra boa e aí ela então frotificou correto muito bem eu tinha também uma visão que saia um homem a semear e pelo meio do caminho até ele chegar na terra boa correto as sementes foram caindo ali da sua sacola né foram caindo e aí de acordo ela foi caindo alienatoriamente né só que eu estou falando de um Jesus que contou essa parábola lá naquela região do Oriente Médio correto e quando ele conta essa história deixa eu dizer uma coisa pra você lá em Israel não tem terra boa e aí o pastor João João Marcos da Junta de Missões Mundiais que foi com ele que eu fiz essa viagem ao Oriente Médio correto estive na Jordânia e a terra de Moab né de Noemi é lá na Jordânia que o monte onde Moisés subiu o monte Nero é na Jordânia e a gente consegue ir dali já ver o Rio Jordão porque todo esse episódio que passa de Moisés bem antes ali né vamos colocar aqui essa essa turma aqui o bisavô de Davi né que então Ruth lá vai e casa com o bisavô de Davi toda essa história ela acontece num local que caberia dentro de Teresina dentro de Teresina então quando você está no Monte Nero você olha ali na sua direção você vê o Rio Jordão você vê Jericó você vê toda aquela Canaã e você olha assim e você pode ver aonde Elias foi transladado logo à esquerda em questão de cinco quilômetros você vê ali aonde Jesus foi batizado e aonde andava andava ali João Batista então Moisés Elias João Batista Jesus Noeli é nesse contexto da Jordânia que tudo acontece e ali não tem terra boa então o que acontece eu quando estive lá no meu lado direito havia essa terra que eu acho que é onde esses dois construtores chegaram e ali tudo é pedra misturada com terra misturada com um monte de coisa e do lado do meu lado do meu lado esquerdo então tinha ali um verdadeiro assim uma roça um local um local bom um local de terra terra fértil é ali onde o morador já tinha colocado ali algumas hortaliças e aí o João Marcos disse você está vendo esse lado esquerdo direito aqui ele está cheio de pedras está vendo é a mesma terra que você está vendo do lado esquerdo onde você está vendo essa plantação então ele teve que tirar os espinhos os abróleos teve que tirar as pedras você já está vendo aí um monte de pedra tirou as pedras correto e ele então arou essa terra e fez desse lugar este lugar aqui este lugar aqui este lugar aqui então eu quero dizer que não existe coração bom querido não existe terra boa dá trabalho dá trabalho você trabalhar o seu coração dá trabalho trabalhar o coração da família dá trabalho você discipular dá trabalho dá trabalho mas essa é a ordem de Deus e você quer que a sua família seja a sua família vitoriosa o segredo é esse ouça a palavra de Deus e obedeça ouça o seu pastor e obedeça e eu quero me aproximar de você para dizer para você ouça a voz da sua igreja ouça a voz do seu pastor que você possa em nome e pelo nome de Jesus você possa chamá-lo de Senhor porque você obedece você possa cavar fundo para encontrar no fundo do seu coração a rocha que é Jesus ele está dizendo até para a igreja está dizendo para alguns quem sabe neste momento eis que estou à porta e bato igreja esse texto é para a igreja para a igreja de Laodiceia algumas igrejas algumas pessoas deixaram Jesus do lado de fora eu sei que é um texto usado para evangelização mas esse texto é para a edificação da igreja dizendo eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz entrarei cearei com ele e ele comigo o que a proposta da PIB de Teresina está fazendo é fazer com que a sua casa é fazer com que o seu lar seja edificado pela palavra seja fundamentado na palavra e aí eu garanto a você é a garantia se você fizer isso a sua casa permanecerá intacta vem o que vier a sua casa permanecerá firme quem compartilhou isso contigo é seu amigo pastor Alexandre Aló da igreja batista missionária do Maracanã convidado pelo pastor Gilvão Barbosa Sobrinho da PIB de Teresina para a abertura dessa conferência do mês da família muito obrigado pela oportunidade e até o próximo encontro e até o próximo encontro